Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. E aí, curiosidade, aqui é o Speed, e nesse vídeo um gameplay de Forza Motorsport 5 com Facecam, porque hoje é sexta-feira, o dia oficial no canal do Forza 5, e hoje eu vou correr de Fórmula 1, galera. Vão ser duas corridas valendo pelo grande prêmio moderno. Fórmula 1 que é o top do jogo, classe X, 999, já a corrida de Fórmula 1, ela estava com uma roupinha de McLaren, toda cromada e tal, corria em jogo livre, foi um passeio no parque, por assim dizer, vou achar o link, vou deixar na descrição para vocês, mas hoje não, hoje o negócio é valendo, hoje vale caneco, e o hospital é louco por canecos de ouro, então, fica ligado. E antes disso, galera, vamos dar uma olhada nela aqui no Forza Vista, tem a apresentação da Mina aqui, essa Lotus E21, eu acho que eu ganhei do Forza, se não me engano, ela custa 2 milhões no jogo, eu ganhei, não me lembro de ter comprado, tem a apresentação da Mina falando sobre a Lotus, sobre as temperaturas que chega, disco de freio, Força G que a gente chega, vou passar isso, aqui atrás temos alguns slideshows, espetacular, eu quero achar um design para ela, 95, quase 1 metro de altura, 5 metros e 10, esse modelo de Fórmula 1 aqui é o de 2013, é com uma motorização 2.4, e esse ano de 2014, você sabe, o Fórmula 1 é 1.6, turbo, mudou, né, a regra da Fórmula 1 mudou do ano passado para esse ano, esse aqui é a regra do ano passado ainda, né, vamos voltar aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar no cockpit, obviamente, nossa, olha a direção, galera, que perfeição, toda de fibra de carbono, símbolo da Lotus, tem o nosso banco aí, nós não temos pernas, olha só, é estranho a gente olhar assim para baixo e não ter um corpinho, né, meu? Galera, olha quantos botões tem, imagina quantas combinações tem, meu, ali tu gira 1, 2, 3, aperta um botão e tal, o cara tem que ter um, o cara tem que saber tudo aí, os engenheiros indicam muito para o piloto, né, o que ele tem que fazer, olha só, vamos dar uma acelerada, galera, eu vou fazer isso aqui para vocês verem o quanto que eu estou acelerando, olha quanto eu estou acelerando, olha só, espetacular, espetacular, velho! Nossa, tá, vamos explodir o motor da Lotus antes de correr, beleza, já demos uma namorada então, vamos achar um aprimoramento, não dá para fazer nada, velho, deixa eu ver, nossa, dá para trocar a roda, sério que dá para trocar a roda, olha só, meu, vamos colocar uma roda, vamos colocar a roda do cifrão, não, o que é essa daqui? Que isso, não, gurizada, a roda é tão bonita, daria para trocar a roda, aprimoramento, como eu disse para vocês, não tem, meu, classe X 999, o carro é o top, é o máximo que tem, podemos achar um design, vamos achar um design diferente, dá para a gente fazer a pintura também, deixar ela inteira assim, sem patrocínio, o espetão perdeu o patrocínio, que coisa horrível, cara, o espetão perdeu o patrocínio, vamos ver aqui para a patroa 1, tá, vamos achar um design, galera, aqui, ó, vamos achar, os caras são muito fera, neném, eu tinha um da McLaren lá, cromado, era perfeito, olha aí, ó, Lotus, Michigan, FCI, Forza, olha a Red Bull, velho, F1, Team, muito bonito da Red Bull, Ferrari, ali, Kaspersky, Shell, Santander, V-Power, muito legal, outro da Red Bull, do Vettel, duas Ferraris aqui, aí, olha o que eu quero, galera, eu desculpa, já achei, uuuh, do Kiss, meu, espetão curte o Kiss, velho, ó, do, do, do Xbox One, é, vocês sabem qual é que eu quero, né, eu quero a do Remington, claro, eu quero a Mercedes, vamos deixar ela com roupinha de Mercedes, assim, salvando e-mail designs e aplicando ao carro, aí, o que que dá pra gente fazer mais? Ah, mexer na cor, não, cor da roda a gente pode mudar, ó, tava legal aquele, aquele dourado, eu acho bonito o dourado da, da roda da Lotus, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, ou assim mesmo, ó, ó, polido em alumínio, dourado, olha a dourada, só que a dourada não combina com a, com a cor da Mercedes, né, vamos colocar uma bem, polido em alumínio, parece bem cromadona mesmo, a única coisa que a gente pode fazer, né, no carro, não tem muito o que fazer, olha só isso aqui, película, tá, vou colocar película, cadê o vidro? Que coisa estranha, meu, onde é que aplica? Será que aplica na viseira do, 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 do piloto? Como é que eu vou aplicar película? Tá, não tem mais o que a gente fazia, galera, não tem, aceleramos o carro, não tem como aprimorar, mudei o design, tá bonito, tá bacana o design da, da Mercedes, os caras fizeram direitinho, Petronas, Mercedes-Benz, e é isso, galera, o carro tá pronto, vou dar um corte aqui, não, eu não vou dar um corte aqui, vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar no campeonato juntos, selecionar liga, porque daí vocês veem, né, o que que eu tô entrando aqui, ó, corrida, tenho várias corridas que eu posso fazer, corrida GT de protótipo, Indy, esse aqui, ó, grande prêmio moderno, pode ver zero de 15 corridas, não fiz nenhuma ainda, e vamos correr com a Lotus C21, velocidade 7.5, manobra 10.0, largada 9.1, frenagem 10.0, e é o único carro, é o único carro de Fórmula 1 que se tem, 2 milhões, ele custa, eu ganhei de presente, vocês podem ver que tem um presentinho ali, agora sim, aí, primeira corrida, e Spa, agora estamos de volta a Ardenas, na Bélgica, e ao circuito de Spa, Franco Champs, Spa, Franco Champs, vamos pra Spa, galera, pista clássica, de Fórmula 1, agora sim, eu dou o corte, pra dar o loading, aquele loading, soneca, e quando carregar lá, eu volto, feito, o gurizada carregou, e carregou pela segunda vez, como assim, Spitão, explica, quando eu cheguei aqui a primeira vez, o carro tava com a pintura preta, ele voltou a ser a Lotus, normal, eu perdi o design, tive que sair lá no Forza Vista, baixar o design da Mercedes de novo, colocar a roda cromada, agora sim, agora tá certo o design, não sei por que perdi o design, estranho isso, aqui são três voltas, e a pista tem sete quilômetros de comprimento, e, eu vou ligar, o, controle de tração, galera, TCS, só o TCS eu vou ligar, sem controle de estabilidade, sem ABS, o TCS, só pra gente não sair da curva, rodando, você sabe como é que a Fórmula 1, é muita potência, deixa só o TCS ligado, um assistentezinho só, sabe que Fórmula 1 tem isso, tem todos os assistentes, ó o TCS agindo, ó, aí, valeu TCS, o Espitão gosta de jogar sem os assistentes, mas no Fórmula 1 é ingrato, vamos lá por fora, ai, ai, bateram em mim, deram uma batidinha em mim, não tem problema, tem um Szinho ali, ó, 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 vamos usar toda a área de escape, aqui com medo de bater nesses caras ali, esses caras tão bem mais lentos que eu, sete marchas temos, né, deixa eu ver, exatamente, sete marchas, bateu em mim, cara, caramba, obrigado, hein, muito obrigado, hein, galera, fui lá fora, bati, ainda bem que não deu dano, vamos pra cima desses caras, Drive Atards, até de Fórmula 1 eles são vigaristas, meu, Fórmula 1 bateu, quebrou a frente ali, quebrou tudo, volta, volta fazendo a pista, beleza, que tensão total, meu, subindinha, pra cima deles, Hamilton, só uma chamadinha no freio, Fórmula, tudo uma questão de readaptação, né, aquele negócio, a gente não precisa frear tão antes, podemos frear mais em cima das curvas, o carro tem uma aderência monstra, dois laranjas na minha frente aí, eu acho, esses caras são companheiros de equipe, né, os caras vão ficar de quebrado estágio pra cima de mim, esses dois laranjinhas aí, sai fora, meu, uuuh, escapulir legal, ó o primeiro, dá uma ligada no primeiro, olha no mapa, galera, o primeiro foi embora, tudo que eu fico me trancando nesses caras aqui, sexta marcha, sétima, é, esse carro aqui é a regra de 2013, né, ele só tem sete marchas, né, outra motorização, vocês viram como ele cantou pneu legal ali, espitão sem ABS, TCS me ajudando, obrigado TCS, vamos nessa, segundão, mas olha, o primeiro abriu bastante, galera, vou fazer em primeiro aqui, vou fazer o S, vou fazer o S sem tirar o dedo desse jogador, galera, em sexta marcha, bolada, so, so, aqui ó, uuuh, boa, 290 por hora no S, ai, 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 peguei uma graminha, tenta frear mais em cima das curvas, só porque eu falei, freiei antes, né, vem cá primeiro, ó, tô mudo, galera, se eu ficar muito tempo mudo, é porque eu quero que vocês curtam o som do motor, não, a verdade é que eu não consigo falar mesmo, ó, o cara pegou o marinha ali, vem cá meu, nossa, o cara, o cara tá muito bolado, quem é aquele cara, é o Nico? Pra andar na frente do Lewis Hamilton, só se for o Nico, só com o carro igual, não tem como, vem cá meu, vem cá, vamos conversar, ele abriu, aí ó, ele tinha aberto muito, é o Alonso, cara, é o Alonso, maldito, é, parece uma Ferrari, agora já não sei, agora já estou em dúvida, ah, fiquei com medo de acelerar, ele saiu na minha frente ali, vem cá, velho, era uma Ferrari, galera, não consegui ver a pintura, é, é uma Ferrari, ah, raspamos, 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 não tomei dano no carro, ainda bem, beleza, assumir a liderança, uh, segunda volta, assumir a liderança, temos mais uma volta ainda, vamos caprichar, primeirinha, ó, acho que melhorei, melhorei a pilotagem, Fórmula 1 é muita adaptação, galera, vocês estão me pedindo pra eu trazer o Fórmula 1, o game mesmo, né, com a G25, eu tenho medo, galera, eu tenho muito medo, cara, Fórmula 1 é um troço muito complicado, curva perfeita, ó, aê, 300 por hora, cara, 305, 7, 8, parei de olhar, essa primeira parte da curva a gente pode fazer em terceira, depois fazer em segunda, na última, na última volta que eu peguei a, as marchas certas, né, pra correr com Fórmula 1, nessa pista, tudo é treino, 18 mil giros, galera, 18 mil giros, freio demais ali, ó, viu, não precisava, opa, grama, não, nessa, de novo, freio demais, o freio é um absurdo, né, o freio, o freio estanca, aê, 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 saí da curva só dando, só maneirando no acelerador, aí, boa, vamos nessa, olha, abri legal do segundo agora, dedo colado aqui, aí, peguei só uma graminha, que beleza, vamos pegar mais uma zebrinha lá, agora sim, espetão, capricha aí, cara, que é pra chegar, hein, que é pra chegar em primeirão, tranquilo, o troféu tá lá nos esperando, boa, vem, vem que vem, meu filho, vem que vem, espetão, vem de cavalo, de pau, não deu pra dar cavalinho de pau, de Fórmula 1, não tem o freio de mão ali, ó, não tem como a gente soltar a direção, puxar um freiozinho de mão, galera, Fórmula 1, meu, Fórmula 1, aquela coisa colada no chão, a frenagem dentro da curva, na última volta que eu melhorei, tudo é uma questão de adaptação, chega a doer a palma da minha mão, de tanta tensão, com o controle, ficou, ficou espetacular, é, ficou por causa da pintura, mas é espetacular, muito, 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 muito legal, conseguimos papar aqui em Spa, que é a pista, uma pista clássica, espero que a próxima seja uma pista clássica também, e vamos tentar papar o segundo caneco de ouro lá, espero melhorar a minha pilotagem, fazer curvas mais dentro, não bater, não estragar o carro, e papar mais esse caneco, vou dar o corte aqui, quando carregar lá eu volto, e vamos colocar a nossa Lotus barra Mercedes na pista, fui, feito, e o gurizada carregou, e estamos em mais uma pista clássica da Fórmula 1, dessa vez em Silverstone, na Inglaterra, aqui, três voltas também, só que a pista é mais curta, do que Spa, lá em Spa eram 7 km de comprimento, aqui são só, 5 km 130 metros, pista mais curta, olha o mapa, eu nunca tinha visto que o mapa fica ali no canto, antes de começar a prova, o mapa fica girando, que louco, e o meu carro continua sendo uma Mercedes, não perdi, não perdi o design, beleza, cara, nunca tinha visto que o mapa fica girando loucamente, pista mais curta, mesmo número de voltas, isso quer dizer que é uma prova mais curta, óbvio, então eu não posso ficar, ó, não posso ficar fazendo isso aqui, perdendo tempo com esses manés, drive a tarp, sai pra lá mané, vamos pela grama, sai rapaz, sai, tô arrojado, tô arrojado de Fórmula 1, não vai nem saber, tô em 10, beleza, o negócio é não dar porrada de frente, não quero estragar a Fórmula 1, beleza, vamos pra esquerda, comecei a frear bem antes, o mesmo probleminha de sempre, o cara esquece que tá andando em um Fórmula 1, e frear antes, ó, consegui fazer um contorno bacana agora, sai, nossa, olha o Laranjinha, nossa, ó Laranjinha, qual é que é, velho? O Laranjinha tá totalmente louco, levou uma escapulida ali, vou assumir a quarta, carambola, o cara freou no meio do S, assumi a quarta posição, muito S aqui, outro Laranjinha, tu é irmão do maluco chapado ali, meu? Não, né? Companheiro de equipe só, esse aí tá normal, tá andando nos eixos, tem que tentar fazer uma tangência boa, vai ficar bem aberto, nossa, é muito freio, é muita frenagem, olha só, caramba, veio sair lançado, sair lançado, passei pelo cara ali, o cara não viu nem o que que tava ultrapassando ele, era o espetão Hamilton, Tony Man, ae, segunda volta, hein, acho que nessa segunda volta já dá pra assumir a liderança, pegando o jeito do carro com essa pista, pra na última volta fazer aquela volta bonita de se ver, tudo é treino, tudo é treino, aí, tem que ter uma marcha muito alta, escapulir, escapulir, beleza, pura, vambora, só falta o primeiro lá, meu, é a Ferrari aquela, aqui dá pro cara fazer sem frear, eu acho, só reduzindo, beleza, melhorei meu tempo na parcial, eu acho, vários S's, terceirinha, quarta, quinta, sexta, olha o cara, olha o cara, olha o cara, ah, o cara foi lá na grama, meu, com tudo, com tudo, com tudo, e, 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 continuou na minha frente, vai dizer que com esse pneu careca aí, com esse slick, ele conseguiu andar na grama, ah, sai fora, mané, assumi a liderança, assumi a liderança e peguei uma graminha também, ele tava falando mal do cara, mas também peguei uma graminha, ai, meu carro, que isso, meu carro falhou, meu, a minha equipe tá, a minha equipe tá me trolando, ora, sai fora, eu sou o piloto número um, meu, os caras tão tirando pra Rubinho, os caras tão cortando o meu motor, sai fora, equipe, e sim, boa, primeira, aqui é a primeira, acelerando e freando, boa, só, é só trazer pra casa o neném, espitão, até pra coçar o braço aqui, ó, bem por fora, beleza pura, galera, tamo aqui na, naquele lugar que eu sempre acho que é a largada, mas é a, é uma, uma parte oposta, né, da largada, só na redução, boa, indo pra parte rápida aqui, os S's, nossa, que som espetacular, que som espetacular, que som espetacular, abrindo o cara agora, hein, boa, chegando, é lá, falta pouco espetão, é só não fazer caca, ó, é só não fazer caca, é terminar de falar, caca vem, caca vem, malandro, caca vai, caca vem, e vem que vem espetão, vem que vem, errei um pouco ali no fim, a pilotagem de um fórmula, galera, é, é algo diferente, é algo, é, requer, requer treino, e é, é um troço sobrenatural, claro, isso aqui é um videogame, tô com o controle na mão, posso, voltar, recomeçar, e tal, e já é esse nível de tensão, vocês imaginem na vida real, os caras, os caras andam, os caras andam colados no chão, a 300 por hora, os caras são pilotos mesmo, mesmo, são moldados pra isso, é espetacular, pilotar um fórmula não tem igual, o troço é muito louco, e aqui com o controle na mão, eu já sinto um pouco desse nervosismo, dessa pressão, muito bacana, muito bacana, essas duas corridas valendo, então, espero que vocês tenham gostado, vocês gostam muito de Fórmula 1, eu quero ver se trago mais o game, o Fórmula 1 mesmo, com a G25, eu tenho que me dedicar mais, tenho que treinar mais, como eu digo pra vocês, eu fico assustado, só de pensar em pilotar uma Fórmula 1, eu já fico assustado, mas é espetacular, o som do motor, a maneira que a gente entra na curva, tem que reduzir, é um show a par, pilotar a Fórmula 1, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Forza 5 com Facecam, sexta-feira, é tradição, deixa o joinha nesse vídeo aí, pra ajudar o Espitão, sempre, não esquece o joinha, é muito importante isso aí, anima o Espitão, é importante a divulgação do vídeo, adiciona os favoritos também, e, não esquece de compartilhar, vai nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, ou qualquer outra rede social, ou passa adiante o canal, fala do canal EspitCorp, pra algum amigo, tudo isso que vocês fazem, é importante demais, pro Espitão, e pro canal, gurizada, muito obrigado por ter assistido, e um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro, link na descrição.